E foi assim Uma luz brilhou no céu de noite E eu fiquei louca a olhar E foi assim Pintaram tantas coisas pra mim Que eu nem dá pra acreditar E foi assim Uma luz brilhou no céu de noite E eu fiquei louca a olhar E foi assim Pintaram tantas coisas pra mim Que nem deu pra acreditar Era como um sonho bom Um lindo toque A me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar Era como um sonho bom Um lindo toque A me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar E foi assim Uma deusa feita de amor Brilhou Sorriu para mim E foi assim Uma deusa feita de amor Sorriu para mim E me beijou E me beijou Deixando um cheiro de jasmin Pra sempre Dentro de mim Era como um sonho bom Um lindo toque A me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar Era como um sonho bom Um lindo toque A me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar